Anda! Qualquer coisa vem? Ai, eu vi lá que ia sair! Oh my god! Ai, as exocas! Os bataformicos! Aaaaah! Comigo é Maldino! Aqui com vocês! Sejam muito bem-vindos, meus amigos! A mais um fantástico episódio do último time! Rico são! Calma, que este aqui é melhorias! Isto aqui não vou gastar um chave! Já foi gasto no passado! Bom, as exocas! Já viram aqui os metafóricos? Esta cartinha do Messi está aí tudo fora de posição! Há um Renato Sencha de defesa esquerda! David Luiz é médio defensivo! Marcelo é médio ofensivo! Beniedra à direita! Marrares é médio ofensivo! O Messi a jogar ali em CF! Qual é o nome que se dá a posição CF? Segundo avançado? Não! É center forward! Não é médio ofensivo! Center forward! Faz-se puta ideia! Vamos abrir aqui uns packs! São 35 packs! Pá, vocês já sabem! Tudo o que vem é lucro! A gente normalmente faz as contas por placares, ok? E walkouts! Vamos fazer isso! Placar e walkout! Está aqui apontado! À medida que vai saindo o Rickson vai apontando, ok? Porque eu a meio das contas já me perdi! Vamos abrir o nosso primeiro! Ah! Já percebi onde é que está a falta de luz! Eu bem parecia que faltava aqui luz, cara! É que até estás mais giro para a câmera e tudo, Rickson! É que até estás mais bonito, meu! E as peitas! Link na descrição! Tem a Neva! Se vocês quiserem comprar jogos para o vosso PC! Para a vossa Steam! Entretanto, o primeiro link na descrição tem lá as peitas maravilhosas do Rick! As mais usadas em 2020! É gente com fartura! Já sabes! Publicas a tua story e eu faço retweet da tua story, ok? Volta a fazer repostos! Rick! Deixa-te encher chouriço! Tens 35 pegs para abrir! Bora lá! Cezocos! O que é que vai ser? Não sei! Tudo o que vier é lucro! Deixa lá ver o primeiro! O primeirozinho! Nada desta vida! Nada desta vida! Ah! Bom! Começamos desta maneira com o Can! Vai ser complicado! Vai ser complicado! Do primeiro pack não saiu nada! São 35! Alguma coisa vai sair! Vocês já sabem! O que sair aqui não vai dar para vender! Acho eu! Estas melhorias dá para vender? Não! Nem sei! Mas eu confirmo já! Se calhar confirmava já! Não Rick! É fácil! Agora vais às cartas! E mandas para cima para a lista! Se der para ir para a lista é porque dá para vender! O que é que achas? Não dá! Lá está! Não dá para vender! Bom! Bora! Vamos abrir outro! CPEC! Ainda não saiu nada! Nada! Será que a sorte não abandonou? Mas que a sorte... Que a sorte te abandonou já não sabemos! Mas não é de agora Rick! É da Moe que já te abandonou meu! Então William e José! Estás bem ou não queres gerar os dentes? Oh! My! God! Sei que é duplicado! Olha! Estes duplicados é que poderá! Poderá dar para vender! Neste caso só deu uma delas e outra coisa! É lixado sair aqui! Mas por exemplo! Pode-me sair um Messi! O que é que faço? Troco esta carta do Messi pelo meu Messi e meto outra à venda! Vou fazer um milhão! Fácil! Bora! Ou pode-me sair um Essenzinho! Não quer ir mais nada! Nem placar nem com esse sai! Olha! Dá-me! Nem placar nem... Nem um simples placar de sai! Quanto mais walkout e quanto mais... Ai quer dizer! Tem mais ajuízo dessa tua foca! Dessa tua cabeça! Vem! Eu tenho a impressão que isto vai ser o pior peco-peningo de sempre! Não sei mas estou desconfiado! Dá-me a impressão que estou desconfiado que vai ser o pior peco-peningo de sempre! Da maneira que isto está a correr! Já vamos abrir o quinto pack! E zero! Zero! Zerinhos! Olá! Nada! Ai! Nada! 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 Estás bem! Mas não és o Osmany! És irmão! Primo dele! Afilhado! Tens algum parentesco homem ou não? Hã? Não! Só para a gente saberem! Bora! Vamos abrir mais uma! Andazinha! Um bocadito de sorte! Só o ricosal! Traz só uma pitadinha da sala! De sorte! Lá está o bandai com aquelas trombas! Meu conigão atura! Mais nada! Zés! Caraças! Eu tenho a impressão que vai ser o pior! Será rico? Ou o jogo está-se a guardar? Outro! Então mas vocês são quantos? Vocês têm uma família que nunca mais acaba no futebol? É só de embeleche! Bora! Vamos abrir mais uma! Bom! Entretanto! Já foi quase tudo à viola! Já vais no sétimo ao oitavo pack! É claro! Nada! Nada de nada de nada! Nada! Então! Oxi-man! Este é o tal Oxi-man que eu ando a fazer a carta! Não é? No Squad Battles e mas não sei o que! Mas não sei o que Oxi-man! É as cartas que estão aí para fazer! Não é amigo? Bora! Siga! 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 Anda lá! Please! Primeiro! Nada! 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 Desta vida! Oh! 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 Tens nome! Tens nome de Pokémon! Guys! Tens! Bora lá mais um! Bora lá mais um! Anda lá! Please! Mas já ficavas com outra cara! O que é que essa cara não dá! É impossível sair alguma coisa! Extremo esquerdo! Oh Yarzabal! Sais tanto! Oh Yarzabal! My God! Este Yarzabal! Sai do Memeners! Sai do Memeners! E ainda por cima nem dá para fazer nada com ele! Ah! Isso é! Trocas sobre trocas sobre trocas! Qualquer dia tens... Tens o... Tens o... O clube todo non tradable! Né Rick? Olha! Olha! Calma! Ah! Foi só coisa! Foi só placar! Olha! Dos Leranjas! What? Olha! Não está mal! Isto é que? Isto é placar que? Isto é cartas... É IF de prata né? Ou IF de bronze! Não sei! Faço puta ideia! Digam-me nos... Ah não! Está ali! Man of the Match! O Homem do Jogo! Ya! Da UEFA! Bom! Não está mal sim! Man of the Match! Olha! Uma carta interessante! Eu sei que não vale nada! É uma carta interessante! Quando eu digo que é interessante! Porquê? Porque não tinha! Porque o que é que vou fazer com ela? Ba... Ba... Bu... Bu... Vai cá! Ui! O gajo tem umas... 4 estrelas P.O.P. Menos técnicos tal! Quanto é que tu valerias? Nem dá para ver! Nem dá para ver! Claro! Ai! Mãezinha! Só a mim! Só a mim! É que me saia estas cartas todas XPTOs! Que não valem nada! Mas nunca tinha! Primeira carta laranches que me aparece! Man of the Match! Agora primeiro que sai a outra! Saiu um placar Zé! Um placar! Até agora! Já abrimos 10! Acho que já passou as 10! Então! Patagna! Está tudo bem Patagna? Ai! Dou-te uma Patagna Zé! Vito ao contrário! Duas vezes! Quantos é que vamos abrir? Ai! Já abrimos mais 10! Vamos para o décimo primeiro! Mais nada! Mais nada! De nada! De nada! De nada! Então! Turin! 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 Que é teu nome Turin? Que é teu nome Turin? Mon nom e Turin! Mon nom is Rhin! Turin! Turin! Bora! Eu acho que tu estás a.. a dar o tilde! Eu acho que tu estás a dar o tilde! este FIFA dá-te cabo de mesmo ah, Weekend League Zé, correu mais ou menos, sexta-feira face 3-3 sexta-feira face 3-3, perco um jogo por atividade, perco um jogo por inatividade e perco um jogo por penaltis e perco outro jogo aos 90 no sábado correu melhor consigo fazer 7 vitórias seguidas 7 vitórias seguidas, perco um arrumo o jogo, diz não, está bom, vamos deixar para domingo porque é que conseguimos completar 15 jogos deixe 15 jogos para domingo dos 15 jogos para domingo, Ricardo precisava de ganhar o quê? 2, não era? Ou 1? Já nem me recordo sei que fiz prato a 1 e deixei 10 jogos por fazer eu pensava que ia ser um grande fim de semana mas não, foi um fim de semana que não estava bom para mim, no domingo não correu nada, mas nada, nada bem mas pronto, fizemos os 11 eu sei que já merecia estar a fazer um pouco mais, não é merecia estar a fazer um pouco mais, é devia estar a fazer um pouco mais que foca de equipa que tu tens mas pronto, tudo bem oh my god bom Zezotos, faltam 21 packs vamos ver pá, a última agora que eu estou a achar que não está a sair grande tralha não está nada nada desta vida nada desta vida nada desta vida não está a sair nada de jeito não está a sair nada de jeito então será coxa será coxa não está a sair nada de jeito Zezotos, pô vamos aqui um bocadinho mais para a frente bem podiam pôr outra cara no pack mas já não consigo olhar para o bandai pronto, ao menos está-se a rir já não está com aquelas trubas que eu vou te matar ai Savic, Savic meu, estás triste para carassas para a foto porque eles já deviam ter dito quais é que eram os status que a tua carta ia ficar então ficaste assim com esta cara pois eu já sabia que eu já tinha Savic já é troca sobre troca sobre troca sobre troca bora, vamos abrir mais um quantos é que sobram? 19 packs oh god 15 já foram à vida Zezotos 20 packs já foram à vida bora olá nada ai Zezotos pior pack opening de sempre meu, um placar velho como assim meu bora riquezão bora EA dá lá qualquer coisa meu dois ouro, dois raros meu, qualquer coisita Zezotos só mesmo para a gente ter aqui um pequenininho será, olá foi só pedir aaaah pronto, não interessa Zezotos é mais um placarzinho né mais um placarzinho é o Oxland é o Alexandre Alexander Arnold é o Alexander Arnold ai o Oxland Chamberlain isso é à frente do lado direito rique oh god deixa eu ver se ao menos dá para pôr à venda será que dá? não dá aaaah que sorte Zezotos dois placares até agora dois placares hã? dois placares e um dele é de 74 era um player of the mouth aliás oi? dois seguidos? aaaah alguém que apague o holofote lá de cima do lado direito meu mais um placarzinho ah pode-se estar vendo ai god 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 mas pronto não te podes estar a caixar se estamos a chegar a metade agora é que as coisas estão a funcionar agora é que as coisas estão a sair ok rico mais uma pixel usada a outra não dou para pôr à venda bora ao menos continua o sorte não te vás embora por favor Zezotos fica aí connosco mais uma já estavas a pedir demais não? dois seguidinhos estavas a pedir demais ou preciso agora de estar a mais 10 sem de si nada rico tão guardado tens tudo bem guardado ou não tens tudo bem guardado? ai? ai o guardado ai aaaah 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 mas o guardado não dá para pôr à venda se tem o guardado não dá para pôr à venda bora lá bora lá faltam 15 só faltam 15 destes 15 pelo menos 3 tem que ser nada ai é que se espere peca atrás peca atrás peca atrás peca atrás peca atrás peca atrás peca nestas melhorias feias na esperança que não saia qualquer coisinha já me saiu um salá numa melhoria 10 não saiu-me o que numa melhoria 10 acho que já me saiu uma boa carta já não me recordo mas já me saiu uma boa carta mais um mais um mais um só faltam 14 a seguir é a décima terceira pode ser que na décima terceira desse nada nada desta vida então God say está tudo bem contigo ah entretanto Zés uma coisa extremamente importante para benizar o Zezinho do Benfica que limpou limpou esta presencial este último presencial brutal da EA em Faris de França my God o homem julgou que nunca mais acaba e na final apanhou o MS Dossari que tinha passado pelo Tex a penaltis e limpou mas com uma pinta do caraças muito bem meu menino muito bem jogado meu menino parabéns Zezinho parabéns já não me recordava do Felicitar por isso é que eu também não fiz os jogos todos estes fins de semana como tinha garantido as 11 ali por volta da 1 a 2 da tarde já não vou fazer já tinha garantido as 11 vou curtir aqui o resto deste campeonato sim vou ficar aqui a apoiar o Zezinho e jogou muito bem jogou muito bem jogou muito bem emocionou-se emocionou-se quando falou em português do Brasil quando falou em português do Brasil emocionou-se para caraças falou da mãe da família foi muito bom gostei de ver gostei de ver muita humildade amiguinho bom bora volta o 11 será? ricos é? será? anda qualquer coisa bem ai eu vi lá que ia sair oh my god tá bom ai o primeiro walkoutzinho IF primeiro walkoutzinho IF ah vai está certo mas assiste-me assiste-me aliás isto é walkout é walkout porque ele aparece mas é IF acima de tudo já não podes chorar tanto não é Rick? já não podes dar aquela choradazinha já desceu qualquer coisa em cartas até agora 3 placares e um walkout parece que agora nestas últimas 10 é que a EA vai dar porque a EA dá nestes últimos para mal te dizer olha vou pôr aqui mais olha outra vez vai buscar ponta de lança igua não Martínez se não era o walkout se não era o walkout bom bora aparece logo ali na frente aparece uma névoa do caralho se nunca tinha percebido aquela situação mas nota-se perfeitamente bem a névoa bora mais um mais um mais um 4 placares e um walkout nada desta vida nada desta vida meus amores nada desta vida mora a City graças eu percebi mesmo daquela névoa nunca tinha reparado naquela névoa aparece ali uma espécie de uma nuvem de fumo à frente da carta e dá para perceber que é qualquer coisa não é nada bom estamos com 4 placares e um walkout devia dar mais qualquer coisinha pelo menos mais uma e aí até terminarmos mais uma não peço mais ok pode ser placar não sai o walkout anda e aí tu sabes que é preferível sair o walkout não é bora 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 quantas é que faltam e aí 7 falta 7 tem que sair uma pelo menos bora parece ser o ultimo a morrer como diz o outro não é então perim 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 está tudo bem contigo não quer dizer a gente malhota bora falta 6 e aí falta 6 e aí falta 6 4 placares o walkout mais o walkout para equilibrar olha vai sair vai buscar nem percebi olha olha outra 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 olha quem é do Sporting é o Coates duas duas coisas meu duas duas man of the match meu brutal dos 5 placares duas delas é man of the match e o walkout muito bom meu muito bom muito bom muito bom muito bom acho que eles aumentaram aquela fumaça que eu depoio logo no início que era bora 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 falta 5 e aí falta 5 mais qualquer coisita eu estou sempre a pedir era mais um era mais um vai dar vai dar bom mais um mais um placarzinho não pode ser ele casilho o que achavas que era carassas agora no final é que está a dar e aí para dizer mete mais vídeo para os virem para mais não vou abrir mas engana-me que eu gosto continuam-me a enganar que eu gosto enquanto vais me enganando vai saindo e a gente vai faturando bora bora falta 4 falta 4 vamos destas 4 uma uma olha mais um mais um vai buscar o walkout está bom que é 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 bonucci bom zé não está mal zé não está mal 1 2 3 4 5 6 placares 2 man of the match walkout muito bom zé eu disse que é no fim aí é no fim dá para quê para mal está a ser vou pôr mais 10 mais 20 mais 30 dá para coisa dá para fazer sbc zé nada mal bora 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 dá mais um 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 deixe 3 só mais um conversa sempre mesmo não vai não vai vai sair azul agora oh god oh god tá sabi de ser sabi de ser bora 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 numa destas tem que sair não me lixo numa destas tem que sair pode ser que seja na última será que é na última será que é na última será que é na última que é na última na última tem que sair que é para a gente meter mais só que não olha vamos cara ah cara foi só placar zé não está mal meu não está mal em 35 em 35 zés 7 placares 1 2 3 4 5 6 7 7 placares 2 dele man of the match um deles o coates e duas e duas walkout bom vocês sabem que espero que tenham gostado de mais um fantástico pé compre no canal de vez em quando vou trazendo estas melhorias quando tenho com o clube cheio já de cartas que eu pensava que até tinha mais e só consegui fazer 35 aliás dava para fazer mais mas depois chega ali um ponto já está a meter cartas que eu não quero despachar eu tenho que ir trocar eu perco a paciência e coisas bom vocês okas like são maravilhosos um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio gente vê-se por aí ok com vocês é rico fazer até ao próximo e fui obrigado tchau ah Transcrição e Legendas Pedro Negri